Você está falando de baixo investimento e baixo compromisso? A gente tem visto uma mudança muito grande nas dinâmicas de relacionamentos. Então, se não me engano, teve o dado que acho que 2020, o primeiro ano da pandemia, foi um dos maiores índices de divórcio da história do Brasil. Desde que começou a se permitir ter divórcios, a gente nunca teve tantos divórcios. E a gente tem visto também diversas pesquisas mostrando que os jovens estão mais abertos para relacionamentos abertos, relacionamentos de poliamor, até mesmo pesquisas que mostram que as pessoas hoje perdoam mais traição. Não sei o quanto isso é relativo ou não. Mas essas mudanças nos relacionamentos, elas acabam afetando também um pouco da nossa sociedade. Por exemplo, uma conversa que a gente estava tendo até pouco em off, essa coisa de casais não quererem ter filhos. Até o Papa reclamou. Você viu o Papa reclamando aqui? Quando chega no Papa, qualquer coisa já está gritando. Eu falo, pô gente, para de comprar cachorro e vai ter filho. O Papa que odeia a Pet. É coitado, ele não odeia a Pet. É uma verdade coitada, o Papa quem ouve o Papa. Hoje em dia, né? É muito católico, só que é muito católico. Mas... Como é que você vê essa mudança nos relacionamentos? Você acha que é coisa de momento? Você acha que a gente vai passar por uma mudança significativa? Porque eu vejo que é um processo que tem vindo. Tem vindo. Essa flexibilização nos relacionamentos está vindo. E a gente está sentindo o reflexo de coisas dos anos 50, 60, 70. E não sinto que vai parar de mudar. Não sinto que a próxima geração vai vir e vai falar, vamos casar a gente, que é incrível. Você sabe, a minha impressão é de que os jovens são, na verdade, cada vez mais puritanos. É mesmo? Eu vou dizer o que eu quero dizer com puritano. Rígido na sua concepção moral. Tá. Ou seja, você não pode demonstrar nenhum ciúme em relação a mim. Porque isso daí está errado. O puritano, o importante na posição puritana não é o conteúdo que está dentro do espaço da rigidez, mas a rigidez enquanto tal. Então, quando você fala hoje de jovens em universidade, é muito comum jovens terem posições muito mais rígidas sobre aquilo que eles acham que é verdade. Uma certeza muito grande. Uma certeza muito grande. E isso que é puritanismo no seu aspecto formal, não no aspecto do conteúdo. Não estou falando de crença religiosa, da onde surgiu a expressão. Então, a minha sensação é de que, primeiro, a gente não pode garantir que isso vai ficar para sempre, porque, por exemplo, se você tiver uma crise importante no modo de produção capitalista que a gente vive hoje, isso tudo pode acabar, né? Se você acabasse essa riqueza toda que tem no mundo e a gente tivesse uma destruição institucional significativa, é possível que os homens voltassem a se matar, as mulheres a morrer de parto. Isso tudo está sustentado em uma enorme riqueza material. Isso que eu digo, a gente tem que tomar cuidado para não pensar que nossa época é o umbigo da história. Entendeu? Ela não é o umbigo da história. Nenhuma época é o umbigo da história. Mas, estando dentro dela, estamos dentro dela, a minha sensação é de que esse discurso sobre todo mundo muito aberto, todo mundo muito sem preocupação, mesmo você chegou a falar de perdoar infidelidades, eu acho que essas comparações são muito complicadas. Talvez a gente possa dizer que hoje homens perdoam mais infidelidades do que mulheres, porque, ao longo da história, provavelmente as mulheres perdoaram infidelidades aos montes. A própria concepção de dureza com relação à infidelidade, a ideia de que as pessoas têm que ser fiéis o tempo inteiro, ou não tenha compromisso. Entende? É isso que eu quero dizer. O baixo investimento e o baixo compromisso me autoriza a ter relacionamentos abertos. Por quê? Porque, no fundo, eu não estou nem aí para você. Primeiro, eu não quero ter filho com você, no caso de homens falando com mulheres. Eu não quero... Recentemente, alguém me contou uma história muito louca, mas eu vi no... Eu e todo mundo que assistiu esse filme. Mas alguém me contou uma história que teria... Que aconteceu com um amigo dela. Mas o filme The Square, não sei se vocês viram, que é o filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, dinamarquesa, uns três anos atrás, ou quatro. Não acredita, viu? Está no MUBI. The Square. Em português, o nome é em inglês mesmo. Em dinamarquês, o nome é em inglês mesmo. The Square. Filme dinamarquês. Está na minha lista de coisas para ver. Eu acho que é o melhor cinema na atualidade. Eu acho que é o cinema dinamarquês. E aí, a história... Tem lá o personagem principal, que é diretor do Museu de Arte Contemporânea de Copenhagen. E ele começa a namorar com uma jornalista americana. Que quem faz o papel dela é aquela menina do conto de Aya. Aquela atriz loira. Elizabeth Moss. É, que faz o papel dessa jornalista americana. E aí, a primeira vez que eles transam, quando eles acabam de transar, ela traz uma lata de lixo. Tem uma tampa assim que ela abre. E fica parada na frente dele. Ela, na realidade, está esperando que ele dê para ela a camisinha dele, que eles acabaram de usar, para ela jogar na lata de lixo. E ele não quer dar. Então, ela começa a puxar a camisinha da mão. É uma cena ridícula. Ela começa a puxar a camisinha da mão dele e ele começa a puxar a camisinha porque ele quer pôr no bolso. É tipo o Drake com a pimenta. Daqui a uns três, quatro anos atrás, a cena parecia um absurdo, mas a realidade não é. Que é, a paranoia dele, é que ela pegasse o esperma dele, puxasse com uma seringa e injetasse nela. Ah, que nem o Drake, a história da pimenta. Você viu essa história? Não. Você não ficou sabendo essa história? Não. Tem um rapper, o Drake. Eu sei quem é esse cara Drake. God's Plan. Sim. Ele saiu com uma modelo, transaram. E aí, depois que ele terminou, ele conta que ele anda com um saquinho de pimenta. De molho de pimenta. É, de molho de pimenta. Ah, eu vi essa história. Ele jogou o molho de pimenta na camisinha. Sim, sim, lembrei. Aí ele saiu e tal, de repente ele ouvi uma mulher gritando no banheiro, que ela pegou o coiso e jogou dentro dela mesmo. E hoje a mulher está processando ele. É, eu vi isso. Não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. A mulher quer dar um golpe nele e ainda quer processar ele por ser golpista. Não entendi. É, sim. Então, mas de qualquer jeito, essa cena no filme há três, quatro anos parecia um absurdo. Eu lembrei dela porque ela mostra esse caráter reativo ao compromisso. Entendeu? Um caráter de que, se eu na realidade não tiver nenhum vínculo com você, e se eu tiver um baixo investimento afetivo em você, eu posso ter uma relação com você que nem São Francisco Santa Clara. É uma relação que na realidade não tem desdobramento nenhum, nenhum grande desdobramento. Eu não tenho nenhuma grande expectativa em relação a você, você não tem expectativa em relação a mim. E aí que entra o que eu estava falando de puritanismo. Quer dizer, você precisa produzir uma ideia de que no fundo ninguém é de ninguém, ninguém sofre com ninguém. Essa é a mentira maior de todas. Ninguém sofre com ninguém. Ninguém tem problema com as questões afetivas. Na realidade é todo mundo muito bem resolvido. Mas no fundo, no fundo, a dificuldade é você se relacionar de uma forma tal em que você sempre vai sofrer. Pode haver infidelidade, pode haver infelicidade. Quando você tem um filho com uma pessoa, você está ligado com essa pessoa o resto da vida. Mesmo que você separe. Pode ser um puta inferno. Então, acho que as duas questões convergem. Quer dizer, nada melhor do que um relacionamento que você não precisa investir em ninguém. Todo mundo gosta de dizer que não sofre com isso porque parece que você então é descolado. Ao mesmo tempo, o que você lembrou, esse sintoma de não querer ter filho, que na realidade está diretamente ligado à entrada da mulher no mercado de trabalho. Filho atrapalha a vida profissional da mulher. E aí ela não quer ter filho, o cara também não quer ter, porque se você tiver filho com ela e separar, ele vai ter aquele pipi no resto da vida. Então, converge. Todo mundo é descolado, descompromissado, bem resolvido, mas eu não quero fazer filho em ninguém.